Riqueza, esse era o sinônimo das terras da Amazônia com a chegada de Francisco Caldeira Castelo Branco. Descobridores e conquistadores vinham pelas águas do rio Guajará e ao sabor da corrente, antes ao olhar indiferente dos índios, as embarcações Santa Maria de Candelária, Santa Maria da Graça e Assunção subiam lentamente o rio Pará. Tudo começou após a missa realizada em 1616. Castelo Branco deu nome à Terra Poçada, Feliz Lusitânia. Logo, começou a construção de um pequeno forte, com paredes de pau a pique coberto de palha e no interior uma pequena capela. Tudo isso contou com a ajuda dos índios Tupinambás, sob a invocação de Nossa Senhora das Graças. Ao forte foi dado o nome Presépio, em alusão à data da partida da frota portuguesa de São Luís do Maranhão, a 25 de dezembro de 1615. Esse foi o primeiro passo para a fundação da cidade de Belém. Nos primeiros anos, a cidade se limitava ao forte e ao castelo nos arredores, sendo este o pequeno núcleo chamado de Feliz Lusitânia, formado pelo forte do castelo de São Jorge, o Colégio Jesuíta de Santo Alexandre e o Palacete das Onze Janelas. Cinários de lutas marcantes da colonização à cabanagem, este patrimônio repleto de símbolos e memória da terra que se chama Pará, ficou impedido à admiração durante décadas. Muros escondiam a sua beleza, o descaso escondia a sua glória. Finalmente, em 1962, o conjunto foi tombado pela União, como Patrimônio Histórico Nacional. A partir daí, a cidade começou a se restituir. A Baía de Guajará novamente contaria a sua história. O projeto Feliz Lusitânia veio recuperar os referenciais históricos, sociais e econômicos da ocupação territorial da Amazônia e do Pará e os aspectos urbanísticos, paisagísticos e arquitetônicos de Belém, trazendo ao público novos espaços abertos, abrindo as janelas, mudando os ares da cidade velha. Tesouro de uma época repleta de luz, a recuperação da Igreja de Santo Alexandre, hoje o Museu de Arte Sacra do Pará, é referência de destaque na atividade museológica da região, que motivou a criação do Sistema Integrado de Museus do Estado. A restauração do Forte do Castelo, o antigo Forte do Presépio, hoje o Museu do Forte Castelo de São Jorge, é um marco da colonização na Amazônia. Seus muros defendiam a vontade de uma nova nação que se formava às margens da Baía do Guajará. E hoje, refaz o passado aos olhos do futuro. Ao redor do sítio histórico da fundação, estão expostos os vestígios arquitetônicos. São peças de armamento de diversos períodos da fortaleza. Na parte interna, denominado de Museu do Encontro, na Sala Guaimiaba, homenagem ao índio Tupinambá, cabelo de velha. A exposição reúne objetos de cerâmica tapajônica e marajoara, além da cultura material recolhida no próprio sítio histórico. Fragmentos de cerâmica e porcelana, balas e moedas. Localizado no antigo hospital militar, o espaço cultural chamado de A Casa das Onze Janelas integra a paisagem com a história, o lazer com a cultura. O prédio é um projeto do arquiteto italiano Antônio José Landi, que a serviço do Marquês de Pombal projetou o belo edifício. Hoje funcionando com espaço referencial de arte moderna e contemporânea brasileira, em especial, a paraense. Hoje, o Complexo Feliz Lusitânia é uma realidade. Acima de tudo, liberdade. O resgate da história da cultura do povo paraense, deixando o registro de suas memórias para as futuras gerações. Música Legenda Adriana Zanotto